Olha pessoal, Ramon Santos, estou aqui no hospital Antônio Teixeira Sobrinho, eu recebi agora a denúncia que a paciente está aqui, e o médico se recusa a atender a paciente, que foi regulada, não foi isso? Para o hospital Antônio Teixeira Sobrinho, isso aqui é um absurdo, estou aqui, 23 horas e 10 minutos, e a enfermeira está aqui, que está acompanhando, e o médico se recusa a atender. Eu vou chamar a polícia agora para fazer a ocorrência, porque isso é um absurdo. Pessoal, estou com o doutor Jorge aqui, o médico está aqui, a informação foi errada, dizendo que não tinha médico, o médico está me dizendo, o doutor Jorge disse que não tem como fazer o parto, porque não tem material, não é isso doutor Jorge? Exatamente. Não tem material aqui no hospital Antônio Teixeira Sobrinho, falta equipamento, não é isso doutor Jorge? Exato. Falta equipamento e o que mais? Só o material para fazer cirúrgico, material cirúrgico, ou como é dito, é o lápis. Não tem, não temos, infelizmente não temos.